então antes de começar tá eu vou explicar pra vocês como vocês podem estar fazendo uma saia se vocês quiserem você pode usar essa parte aqui que eu passei tá dá pra fazer tranquilo só que ao invés do múltiplo de 12 vocês vão fazer um múltiplo de 20 porque essa fala ele é múltiplo de 20 então vocês vão fazer aqui múltiplo de 20 tá bom exatamente da mesma forma que eu passei pra vocês só que você tem que lembrar uma coisa os aumentos também eles vão modificar né esse ponto é múltiplo de 20 então aqui vocês têm que aumentar com múltiplo pensando né com múltiplo de 20 então vocês fazem as carreiras e aumenta 10 fazem as carreiras e aumenta 10 se vocês acharem que 10 aumentos tá sendo muito então se divide né faz cinco aumentos né depois você faz mais carreira cinco aumentos mais carreira cinco aumentos e assim por diante mas tem que dar exatamente 20 certinho então é sempre bom estar anotando tá pra ver quantas vezes você aumentou ok e se quiser fazer também de crochê dá pra fazer também né essa parte aqui como eu passei pra vocês também tá bom exatamente igual só que fazendo os aumentos compensando né no múltiplo de 20 tá bom bom essa parte de cima né esse cosa vocês podem estar fazendo diferente também tá então é muito da imaginação de cada um tá bom pra quem gosta tá é uma dica apenas pra quem gosta aqui mais decotado tá mais aberta que assim é só vocês fazerem aqui duas correntes o ponto baixo do jeito que eu passei pra vocês só que aumentando duas correntes tá ele vai ficar bem sabe bem aqui aberto tá eu como eu não gosto tá porque eu sempre gosto de usar camisetas alguma coisa por baixo então eu gosto aqui mais fechadinho porque ele não aparece tá bom mas se você quiser você quer aquele estilo meio que ciganinha tá é só você não fazer muita diminuição aqui nessa parte ok mais um detalhe que eu esqueci de falar pra vocês eu tinha comentado que essa blusa que serve até para o tamanho gg olha só ela é bem larga bem larga tá olha só ela fica assim ó tá olha aqui ok então é o seguinte pra você fazer o tamanho gg e aqui na manga tá vocês podem estar fazendo as duas correntinhas tá bom pra mim é ficar muito larga né porque ela já ficou larguinha tá se eu fizesse com as duas correntinhas elas iam ficar mais larga ainda por isso que eu fiz essa diminuição assim desta forma tá e pra quem usa tamanho menor vocês podem estar fazendo por exemplo vocês vão lá e já marca né coloca o marcador o a quantidade dos motivos que vai ficar pra manga e só nessa parte vocês fazem com uma correntinha e o restante vocês fazem com duas aqui no corpo chegou na outra manga vocês fazem com uma correntinha também então quando vocês fizerem já o leque você já vai lá e marca com o marcador chegando ali naquela marcação vocês vão lembrar que tem que fazer uma correntinha ao invés de duas tá aí ela vai ficar mais estreita que mais apertadinha que assim tá e vai ficar bom do mesmo jeito aí é que continua fazendo com a quantidade de correntinhas que você estiver fazendo aqui tá sem problema nenhum mas pra quem usa tamanho g e maior vocês podem estar fazendo assim dessa forma do jeito que eu fiz ou é continuar fazendo com as duas correntinhas tá bom então ó ele fica bem legal mesmo até aqui na parte de baixo tá olha pra ver né aqui ou minha axila e fica bem grandão aqui assim bem grande mesmo sobrando bastante tá então sem problema nenhum dá pra fazer e essa blusa que eu gostei dela assim mesmo porque ela desce né ela não fica aquela coisa muito exagerada né tá bom então primeiramente eu vou mostrar pra vocês tá bom a blusa como ficou depois eu vou dar os detalhes né de como vocês podem estar aumentando e diminuindo tá bom então a blusa ficou aqui aqui mais ou menos minha cintura começo do quadril e ficou esse pedação aqui tá abaixo tá bom ficou assim ok a manguinha ficou de um tamanho bem legal antes do meu cotovelo tá ok ficou assim tá bom e olha só os detalhes daqui né da frente ok aqui a gente faz sempre é ponto caranguejo né pra ela não ceder porque na hora que você lava conforme você vai né ela pode ceder um pouquinho né então pra não acontecer isso a gente faz o ponto caranguejo então é o seguinte aqui vocês vão fazer pra qualquer tamanho 160 correntinhas tá sendo o tamanho pmg gg tá então vocês vão fazer aqui 166 correntinhas vocês vão seguir fazendo normalmente tá aqui essa parte então olha só aqui eu tenho um leque 2 3 4 então pra tamanho menor vocês vão fazer o aumento até aqui tá antes dessa carreira e vocês vão seguir fazendo sempre com 4 o leques aqui ó 2 pontos altos 2 pontos altos 2 correntinhas 2 pontos altos tá até aqui então logicamente pra tamanho g tá vocês fazem mais aumento tá bom aí vocês vão fazer do jeito que eu fiz aqui o meu tá então pra tamanho menor é só você fazer até aqui aí você vai seguir fazendo a pala tá você faz aqui até por exemplo esse leque 1 2 3 4 vai lá experimenta porque aqui olha só ela fica bem grande então você que usa tamanho m ele vai ficar maior ainda né então você faz aqui ó 1 2 3 4 completou 4 leques você vai lá faz lá faz lá faz lá as correntinhas que eu fiz aqui debaixo do braço prende lá tá pode ser com uma outra cor só pra testar faz dos dois lados a mesma coisa experimenta a pala se ele ficou aqui meio que larguinho tá então é só experimentar o tamanho maior você vai fazer um leque a mais 12345 ok da mesma forma que eu passei ó ok aqui pra pala tá bom é só isso tá quando você for fazer saia né eu já expliquei pra vocês vocês seguem fazendo conforme vocês querem né quer menos aumento vai seguir fazendo um pouquinho umas 34 carreiras lá né sem aumentar depois você começa a aumentar de novo aí faz mais um pouquinho sem aumento depois aumenta de novo e assim por diante porque aí depende né de como você vai querer a saia mais rodada menos rodada ok e pra fazer o vestido né vocês vão chegar até aqui na cintura aí você começa a fazer o aumento tá eu só não fiz porque vocês viram o restinho que sobrou então não dava nem pra mim fazer aqui um teste pra né pra mostrar pra vocês mas aqui ó chegando aqui na cintura por exemplo aqui tem um dois três quatro cinco seis sete oito leque né você fez os oito leques no nono leque você foi fazer aqui ó o nono leque então aqui eu tenho um dois três quatro cinco cinco pontos vê duplo né eu falo leque também mas é duplo tanto faz tá bom então aqui no terceiro aí você faz aquele aumento igualzinho que eu fiz aqui na parte de cima tá você faz aqui e começa a aumentar ok então aqui ele vai ficar mais rodado né eu quero assim e dá pra fazer o vestido também pra fazer aquelas manga né chegando aqui ó onde eu fiz se quiser aumentar aqui você pode fazer a mesma coisa tá você pode seguir fazendo os aumentos então você conta por exemplo quantos v duplo eu tenho tá e você divide né por exemplo um aumento aqui o outro aumento do outro lado ou você faz um aumento apenas aqui ó debaixo do braço então você faz o teste ver como é que vai ficar na manga então se você for fazer o aumento você faz aqui debaixo do braço só tá agora a não ser que você queira bem largão aí você pode fazer um aqui um aqui no meio e outro lado do outro lado tá mas eu acho que só um aqui só um aumento aqui já é o suficiente para ela ficar larga porque aí ela vai alargando aqui embaixo tá e aqui ela vai ficar normal né e aqui ela vai alargando tá bom aí você vê qual o tamanho que você vai querer né da sua manga ok então pra fazer é esse tipo de aumento é bem fácil é bem fácil é só fazer aqui no ponto v duplo tá igualzinho que eu fiz aqui você faz aqui pra manga você faz aqui se você for fazer vestido ou pra saia também tá aí você vai fazendo e vai experimentando pra ver como é que fica tá bom então é isso gente se vocês gostaram olha só a minha blusa tá não esquece deixar meu joinha meu like minha curtida tá se ainda não é inscrito no meu canal se inscreva compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau